É o acompanhado de guepá Até onde eu vejo os estande? Não conto, meu amigo Que prazer pra vocês, amigos É? Vocês não vão acreditar, mas eu não sou em mulher lá, você é bom Eu acredito Veste, algo e cego Deixa comigo, Gylon Gente de roupa Ah, Nassi vai me jantar Eles não fugiram aí, tá? Atrás deles!